Roupas que podem chegar até 49 centavos Todas as pecas da Calvin Klein Tá por 1,99 agora, ó Reducer, tá vendo ali? Achei um bagulho de 99 centavos 4,99 ó Um bebezinho de bebezinho Bem pequenininho, ó Que bonitinho Dá um ligamento de skatezinho, ó 9,99 Imagina eu morar aqui e pagar 10 conto nisso aqui Menos de uma hora de trabalho Se você dá um bagulho pro seu filho que vai durar anos Salve, salve galera Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal Meu nome é Lucas Castilho Seja muito bem-vindo ao Luca Não, você não viu o título desse vídeo errado Roupas que podem chegar até 49 centavos Camiseta da Adidas por 49 centavos Tênis, tipo de marcas Várias marcas em Ubalas, Nike Coisas do tipo Por 49 centavos Sim, é possível Eu já vi isso no passado Diversos amigos meus já compraram isso no passado Diversos seguidores do Lucão Acharam preços como esse, tá? Lembrando que não é somente 49 centavos Mas que pode chegar até 49 centavos E eu já vi produtos de fato com etiqueta Com notinha, tudo Isso na onde? Na minha loja favorita aqui nos Estados Unidos Que eu já mostrei pra vocês recentemente Vocês amaram o vídeo Tá com mais de 10 mil visualizações já A gente postou tem, sei lá, uma semana atrás Que é a Ross E a Ross, gente Ela faz esse saudão Essa liquidação em janeiro De alguns produtos E alguns anos são melhores Outros anos não tão bons Eu acompanhava muito isso lá Em Massachusetts, né? A galera gravava esse tipo de vídeo aqui Nessa época do ano E eu falava assim Gente, que loucura, cara Era 49 centavos Então teve alguns anos que deu uma flopada E na verdade nós vamos descobrir isso juntos, né? Como vocês gostaram da loja Se a gente não encontrar muitas promoções Pelo menos é uma continuação daquele vídeo Que foi um sucesso Que vocês pediram pra mostrar mais coisas Mas eu tô otimista E se necessário A gente vai em mais de uma loja Então vou em um lugar Não achamos, vamos pra outro O ideal era ter ido cedo Eu vacilei Eu levantei cedo Eu acordei cedo pra isso Só que aí eu comecei a responder umas mensagens Comecei a responder e-mail Liguei pra minha mãe Quando eu fui ver a hora foi avançando Então por conta disso Pode ser que eu não encontre Muita coisa na primeira loja Só que eles vão marcando Remarcando os preços durante o dia Então vamos comigo Vamos torcer juntos Para acharmos excelentes promoções Curtam esse vídeo bastante Se inscreve se não tiver inscrito Me segue em todas as redes sociais Tá tudo na descrição desse vídeo E sem delongas Vamos que vamos Gente, eu que já arrumei aqui Bonitinho pra vocês Já estamos achando Bastante coisa Que tá com preço remarcado Olha isso aqui R$4,99 E eu sei Eu sei que esses negócio Da fila Esses aparelhos Assim de Exercício e tal Eles são mais caros mesmo Aqui ó Era R$10 Tá por R$4,99 Tipo assim Dá pra dizer que abaixou Dá pra ter aquela sensação Que abaixou Topzinho R$7,99 Daqueles tops bons mesmo De qualidade Sabe? Ó Tudo preço De R$14,99 Por R$9,99 Não sei nem o que que é Ah, são bolas de golfe Nossa, tem bastante aqui E aí tem Aí você tem que assim Você tem que desbravar A parada Ó Alguém deixou aqui Provavelmente E tá tudo bagunçado Ó R$6,99 Ó Com maquiagenzinha Um monte de coisa Pra criança Ó Esse aqui ó Pra você fazer tríceps Na sua casa mesmo Ó que legal R$12,99 Cara Vamos ver O que que a gente acha Eu tô vendo o pessoal Tá numa vibe meio maluca R$9,99 Esse aqui não é promoção Tá vendo? O legal é que eles não enganam também Tá o preço normal A etiqueta normal Que é aquele negócio De tipo assim Colocar uma etiqueta Por cima de um preço Que é o mesmo preço Que tava antes Não rola R$6,99 Dez pares de meia Da New Ballas Tá 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 um bom preço Mas Não sei Não diria promoção Esquece Sem promoção Hoje nós vamos socar Só em promoção Tá gente Talvez você olhe alguns itens E fale Nossa, no calmo Mas tá barato Não quero Você vai ver Você vai É legal que eu trago Os inscritos aqui Vamos ver Vamos ver Estamos procurando Aqui Pra gente ver O que a gente acha Tá ligado? Essas coisas aqui Que as pessoas deixam Eu fico meio que desconfiado Então eu quero ver O que que é Chinelo da promo R$14,99 Não, não é promoção Não é promoção Isso aqui Bom, vamos seguir Tem que ficar vendo Etiqueta por etiqueta Bagulho por bagulhozinho Assim Pra ver se você vai achar R$12,99 Under Armour Eu já fui Eu já gravei lá E sei que é mais ou menos Esses preços Então R$12,99 Tá ok R$14,99 Calvin Klein Tudo que eu passar Rapidinho Gente É porque não Tome R$12,99 Essas coisas que eu tô passando Rápido É porque eu não acho Que tá com uma promoção Boa Entendeu? Se eu passar rapidinho É porque não tá Em promoção boa Agora o que eu Vê que tá maneiro mesmo Eu vou dar ênfase E esse Essa época aqui Você tem que fazer isso aqui Olhar item Por item Pra você achar Algo que vale a pena De fato Tem que olhar Item por item E eu vou olhando aqui Tamo na caçada Vamos ver se a gente acha Alguns produtos Ó R$15,99 Mas é uma marca desconhecida Então Não tá em promoção Eu tô acompanhando A galera E eu sigo muito Influenciador americano Também Que tá aqui Mostrando os produtos Mostrando as coisas aqui Tá amigos Meus criadores de conteúdo Também Eu tô de olho Pra gente ver O que a galera tá achando E teve várias pessoas Que de fato Acharam produtos Por R$49 Por R$1,99 Eu vi pessoas Mostrando pares de tênis Por R$2,99 R$2,99 O tênis que eu vi Nesse preço Era um tênis Que eu não usaria Mas é um tênis De fato Entendeu Eu tô sentindo Uma vibe Assim ó Da galera Meio desesperada Sabe Meio Eu vou ter que andar Mais rápido Na loja Não quero que esse vídeo Seja de duas horas Agora se você quiser Você vai falar Lucão pode Quando você for gravar Eu vou gravar sem medo Grava pra valer Que aí eu Né Quanto mais vocês me encorajarem É isso Mais eu vou Gravar sem medo Pra vocês Tá Vamos ver Vamos ver Tem que sair olhando De tudo Pra de repente Você fala Aqui ó A gente encontrei Pá Olha isso da Harley R$9,99 Tem que sair olhando De tudo R$7,99 Olha que bonitinho Ó Mas é um Um estilo Pra alguma coisa Tentar achar a bolsa Vou tentar achar Eu vou Focar aqui agora Em olhar Porque as vezes Você tá gravando Assim você não Não consegue focar tanto E eu vou achar Coisa boa pra gente Já volto Achei uma blusinha aqui Da George Benny George Benny Acho assim que fala Tá com preço reduzido A R$5,49 Olha que legal Vou comprar Não vou Só tô tirando Até porque ela nem tá No lugar dela Alguém provavelmente Desistiu Bonitinha Bonitinha Fala aí mulherada Vocês usariam Um pano Relativamente bom Dá pra fazer Uma combinação legal Né Uma mulher Que entende ali De moda Consegue fazer Uma coisa bacana Com esse look Né Vamos ver R$9,99 Ó Perfume da Disney Vamos ver R$14,99 Tá com uns preços bons Tá Bora Bora Perfume da Jennifer Lopes Vamos ver R$12,99 Eu não tenho certeza Se isso aqui é um preço Dessa super ultra promoção Que a gente tá procurando Tá Ainda sigo Na caçada E eu vou falar pra vocês A real Se eu vou achar realmente Ou não R$2,50 Mulherada Dá um liga Nessa bolsa Da Calvin Klein E eu sei E eu sei que isso aqui É redução de fato Sem medo Se você achar mais barato Produtos que são muito caros São produtos que no Brasil É mais de R$1,000 Ó Uma bolsinha dessa aqui Michael Kors Eu vi outro dia O preço de produtos Da Michael Kors No Brasil Eu fiquei assustado A coisa mais simples Mais baratinha Que eu achei Era tipo assim R$1,300 R$1,400 R$1,500 Surreal de cara Surreal E eu vou seguir aqui Olhando os preços R$7,99 Sair dessa parte aqui Mais pro meião ali Pra ver se a gente Acha E olha o tamanho do carrinho De algumas pessoas Esqueça-me Tem gente com carrinhos Gigantescos Olha como o pessoal Tá passando Igual eu falei pra vocês Tem que sair assim Tum, tum, tum Mostrando Olhando Etiqueta por etiqueta Pra você achar R$4,99 É, mas Isso aqui não tem Nada de especial não Tem nada de especial A gente não pode esquecer Que também tem muita coisa Que já tem bons preços Aqui, né Vamos ver R$9,99 R$8,99 Ó Eu quero achar As coisas Boas mesmo Pra mostrar R$9,99 Não Ainda não Vamos ver Vou parar o pessoal aqui Pra entrevistar a galera Que comprou Perguntar se alguém achou É Alguma coisa Super barata, né Vamos ver R$12,99 R$9,99 Ó R$9,99 Um shortinhos Branco Assim Que a mulherada gosta Super elegante Que você paga R$100,00 Na Sei lá No Brasil Você vê, né Quanta diferença Eu não vou dar muita ênfase Porque a gente gravou Um vídeo aqui Bem recente E a gente já comentou Sobre essa diferença R$9,99 Shortinhos jeans A gente já comentou Bastante Sobre essa parada De O quanto Que aqui é mais barato Que o Brasil Eu vi Essa influenciadora americana Que eu sigo Ela postou um negócio Que os seguidores Marcaram ela As calças Tudo por R$9,99 Tudo calça da Levi Calça boa Achei uma aqui Ó Ó R$8,99 Hum É Não Se fosse Levi Talvez Eu diria que tá com uma Promoção Né Esse preço Eu acho que dá pra achar Em outros dias R$19,99 Ó As da Levi Tá R$19,99 Gente Achei uma por R$12,99 Levi Que é um jeans Os jeans da Levi Tem uma vida inteira Você pode lavar ele todo dia Que você vai durar Duzentos anos Sem medo de De errar Olha Esse achadinho Maneirinho aqui Que eu fiz Gente Tem qualidade Assim Vocês não vão conseguir perceber Através do vídeo Tá Não vai dar pra vocês verem Mas pensa num negócio Que Aparenta ter muita qualidade Não conheço essa marca 3X Tá Mulheradinha mais plus size Aí ó Olha que lindo Pra vocês O valor Era R$30 Tá por R$19,99 Acho que o preço Tá excelente Embora não acho Que seja uma promoção Exclusiva Dessa Dessa queima de estoque Da Ross Entendeu? Não acho Acho que tá Um preço bom Só mas que você Encontraria Em dias normais Ó R$12,99 Tem que ficar de olho Nas etiquetinhas mais azuis Com umas cores mais diferenciadas Que é de De redução De preços Que de fato Foram reduzidos Aqui é mais umas Bruzinhas Tô mostrando muita coisa Pra mulherada Né? Esse não é o primeiro vídeo Mas por quê? Mulherada tá pesando Os comentários Ó aqui ó Essa etiqueta aqui Que a gente tem que achar Ó R$6,99 Centavos Visita do Nirvana É Mas também não Aqui eu quero chover R$12,99 Da Calvin Klein Não, não, não Continuo Não é isso que eu tô procurando Gente Olha só O tamanho Da fila Tá? E vai até O final lá Eu tô de olho No carrinho dos outros Pra ver Quem que achou Uma coisa boa Tô vendo No carrinho Da mulher Ali um monte de coisa Com aquela etiquetinha Tem que vir cedo Eu acordei cedo Pra vir pra cá Mas acabei não vindo Me enrolei Peguei umas mensagens Importantes pra responder Aí nisso Tinha uma reunião Já marcada Eu falei assim Putz Não vou ter tempo suficiente Do jeito que eu gosto Aí deixei pra vir agora Três da tarde Três e meia da tarde A loja Tinha gente fazendo fila Aqui antes de abrir Essa galera Que veio mais cedo Com certeza Achou Bastante coisa Entendeu? Tem uma senhorinha Que eu tava quase pedindo Pra deixar eu mostrar O carro dela Mas ela tá com uma cara Meio fechada Assim Não quero Queria pelo menos Mostrar pra vocês Os preços Entendeu? Gente olha essa travessa Que eu achei Aqui Só que eu tô achando Que isso aqui Ninguém deu uma cagadinha Nele Mas é aquelas Pesadas Sabe aquelas Que parece que é pra ir No forno Toma até cuidado De cerâmica Olha o preço Três e noventa e nove É esse Reduce De aqui Que a gente precisa procurar Nas coisas Era onze e noventa e nove Só que o preço Antes já era Dezenove dólares Onze e noventa e nove Seria um bom preço Pra achar isso aqui Três e noventa e nove É de fato É uma redução Alguém deixou aqui Eu tava até pensando Em levar Mas tá feio isso aqui Né? Esse machucadinho aqui Porque ela tem Uma utilidade mesmo Estando com Um defeitinho E três e noventa e nove Muito bom Por isso que é bom Tá sempre andando Nas lojas Pra você ter propriedade Pra falar isso Galera que Esse último vídeo Que faz uma semana Que eu postei aqui Na Ross Nessa mesma loja Em outra unidade Mas nessa mesma rede Calvin Klein Todas as cuecas Da Calvin Klein Tava por quatro e noventa e nove Olha aqui a reduçãozinha Vou mostrar pra vocês Quatro e noventa e nove Já era um preço legal Tá? Tá por um e noventa e nove Agora Reducid Tá vendo ali? Um e noventa e nove Então Já achamos uma cueca Que era por cinco Que já estava Com um preço bom Por um e noventa e nove Dois conto Uma cueca da Calvin Klein Entendeu? Achei aqui uma coisa Com um preço Razoável E principalmente Pela qualidade Que eu tô vendo Skatezinho Dá um liga nesse skatezinho Skatezinho Pra molecadinha brincar Ó Não entendo muito de skate Mas Parece um skate Ok Mas olha o preço Cadê? Nove dólares Foca filho Nove e noventa e nove Tá vendo o preço embaixo? Devia ser uns dezoito Vinte conto por aí Tá legal É uma coisa que dá Pra você a criança falar Compre pra mim Dá pra você comprar Sem medo Uma coisa que raramente Eu mostro, né? Quatro e noventa e nove Ó Tá com preço de reduzido É o vestidinho de bebezinho Bem pequenininho Ó Que bonitinho Cinco pila, cara Cinco pila Eu não sei se roupa de bebê É muito cara no Brasil Ou se tipo assim Ah, Lucão Cinco conto A gente acha aqui por isso Por dez Sei lá Mais Né? Dez dólares Esse conjuntinho aqui, ó A calça com o vestidinho Deixa eu mostrar de frente E pra menininha Bonitinho, né? Bom, eu achei um bom preço Cinco e noventa e nove Esse aqui, ó Achei um bom preço Mas Parece que nessa loja Não estamos achando Aquelas promoções malucas Muito embora Eu sei Que teve gente Que encontrou Olha aqui, ó Três cuecas Sete noventa e nove Da Puma Eu tô vendo Gente no carrinho Com Com preços Muito bons Agora mesmo Vi uma mulher ali Correndo pra falar Com o marido Marido, namorado Sei lá E ela chegou Falando Ai, nossa Tipo assim, sabe Meio empolgada E tal E mostrou Eu só consegui ver Que a etiquetinha É daquela de Reduced, né? Quatro e noventa e nove, ó Nem sei quem é Esse Sailor aqui Quatro e noventa e nove Eu sei que esses Funko Pop aqui É carinho, né? Ó Achei aqui Uma camisetinha da Levi's Por Cinco e quarenta e nove Camiseta regata Tá vendo? A chama A chama Uma coisinha Mais ou menos Vamos dizer assim Na sessão de clearance Olha essa aqui da Puma Tá? Quatorze e noventa e nove Ah, é de manga comprida Nossa, é tipo uma blusa É um tecido mais grosso E Puma Dura uma vida também, né? Eu tenho roupa da Puma Amo Amo demais Eu tô aqui na sessão de clearance Mas Eu vim aqui na sessão masculina Porque eu tô na esperança De que A mulherada Talvez Estava um pouco mais Ansiosa por isso Por mais que A mulher também vem aqui olhar A grande maioria Né? É homens Então Quero ter a expectativa De que talvez A sessão masculina Seja mais fácil Pra gente encontrar Alguma coisa ou outra Independente, galera Independente Eu vou pra outra loja E vou continuar procurando E eu sei que eles vão deixar Esses preços Vão continuar remarcando Ao decorrer da semana Então não é somente hoje Jacueca 2,99 1,99 A gente já sabe disso É E eles vão continuar marcando Remarcando, né? As etiquetas Eles ainda não fizeram com tudo Eles vão fazendo Ao decorrer da semana E quem sabe A gente não consegue Encontrar isso Amanhã Quem sabe Eu ia em outra loja Agora da Ross Não encontro também Eu vou Compilar nesse vídeo Você vai ver Até o final desse vídeo Nós vamos achar Primeira loja Falhamos Vamos ver se a gente encontra Outras lojas Da Red Da Red Eu ia falar Da Red Ross Pra gente Achar essas promoções A gente Tô numa nova loja Só pra vocês terem uma noção Tá mais vazia Eu vim Longe, tá? Eu vim pra longe Pra tentar Achar uns precinhos Melhores Acabei de entrar na loja Tá mais silêncio Tá menos movimentado Tá mais pro finalzinho do dia Foi estratégico mesmo Aí eu tava lá Naquela outra loja Era umas 5 horas Da tarde Agora é umas 8 e 40 E pode ver Tá mais vazio Essa loja fecha às 10 Tá? E eu vim pro interior De Orlando Pra ver se a gente consegue Achar Umas coisinhas assim Com mais remarcação Chinelinho da Guess Nossa, bonito De qualidade Ele tá por De 35 por 17,99 Na Guess Devia ser até mais caro Se pá Enfim Vamos ver o que a gente encontra Vamos garimpar E vamos achar alguma coisa Aqui Aqui tá bem melhor pra andar Os funcionários já estão Trabalhando ali Pra remarcar as paradinhas Então pode ser que Depois da movuca toda Que teve Durante o dia Agora no final Eu consiga achar Alguma coisa Foi estratégico Essa minha vinda Mais pro final do dia Porque eu imaginei Que fosse Ser algo assim Achamos um reducer aqui É essa etiqueta Que a gente precisa procurar 14,99 Mas isso aqui Cara, tá longe De tá bom Da Náutica Tipo uma rasteirinha Tá longe De tá bom Gente Achei mais um item Aqui, ó Foi reduzido De 7,99 Pra 5,49 O óculos É, mano É um óculos Com uma qualidade Bem boa, sabe Mas assim, cara Ainda não me convence Ainda não é O que eu Tô esperando achar Entendeu Tá longe Na verdade Do que eu tô esperando achar Se fosse 1,99 Aí eu diria Falar Puxa Entendeu Ou se fosse um óculos Da Oakley Alguma coisa assim Olha esse Que bonitão Mais feminino, né Tá 6,99 Tá com etiquetinha De verdecer também Bom Vamos continuar procurando Continuamos na saga Achei algo, gente Tava aqui, ó Meio que escondido Acho que alguém abandonou Desistiu Enfim Olha isso aqui Eu achei com preço bom, tá Achei que tá com preço legal Porque são meio que Duas peças E tem bastante qualidade, tá Olha isso Tamanhozinho Do macacãozinho Bonitinho Com toquinha E é quentinho, ó Pro inverno, ó Com toquinha e tudo, ó Olha o preço 4,99 dólares Dá pra dizer Que é um achado legal Dá pra dizer Que é um achado legal Com certeza Se eu tivesse Qualquer bebê Assim Que usasse aqui Na minha Na minha rede de contatos Eu já compraria Pra dar de presente Que fosse, tá ligado Mas não conheço ninguém Que tem um bebezinho pequeno Mas tá aqui Vou deixar aqui do mesmo jeitinho Pra ver se algum sortudo Né Alguém que de repente Precisaria disso aqui Compraria isso aqui Vai encontrar Olha que legal Esta mochila Por que que eu decidi mostrar? Porque é aquelas mochilas boas Sabe? O Walmart de vez em quando Vende umas baratinhas assim Mas é umas mochilas Bem raleazinhas Sabe? Até vale a pena Mas enfim Essa aqui com certeza É aquelas mais duráveis Sabe? E olha o preço Olha o preço 9 dólares e 99 centavos Acho que é o tipo de promoção Dessa Dessa semana especial Não acho Mas tá legal Eu quis mostrar pra vocês Garotadinha fica doido Imagina você pagar 10 conto Sem converter, tá? A menos que você queira Vim pra cá como turista Passear e voltar ao Brasil Aí você converte os preços Do contrário Você imagina morar aqui E pagar 10 conto Nisso aqui Menos de uma hora de trabalho Você dá um bagulho pro seu filho Que vai durar anos Isso aqui certeza Alguém deixou abandonado aqui Toalhona da Calvin Klein Eu peguei Eu achei que era um cobertor Cara Acho que foi a toalha mais macia Que eu já vi E eu tinha uma da Lacoste Que também era muito boa E é gigantesca Gigantesca Olha o preço 11,99 Tá legal Porque se você for na Macy's Algumas lojas assim Que geralmente vende uma coisa mais de marca Assim Você vai pagar tipo assim 25, sabe? Então Na Calvin Klein Com certeza você iria pagar até mais Se pá Ou esse preço mais ou menos Eu vi várias coisinhas aqui Gente Cadê? Que não é de marca Nossa Aqui ó 9,99 Ó Umas blusinhas assim Tá vendo? Baratinho Mas 8,99 Olha que legal Lógico que tem gostos e gostos Né? Mas 9,99 9,99 Ó Bibi 12,99 8,99 Tá vendo? Tem umas coisinhas legais até 10,99 Olha lá Aqui achamos uma com 8,49 Quanto que era? Não conheço essa marca Mas Não sei quanto que era antes Mas com certeza Era mais caro do que isso Então tem algumas coisinhas assim Que tá com um precinho ok 5,99 Ó 5,99 Calvin Klein 12,99 Camisetinha Pensar que a galera Vende isso aqui no Brasil Por rios de dinheiro, né? 7,49 Da Under Armour Nossa Tá legal Esse pano é uma delícia, né? Fala sério 7,49 Da Under Armour Tá maneiro Tá maneiro mesmo Só que aí É aquele problema Tem que ser um achado Tem que ser o achado do achado Porque além de tudo Além de não ter vários tamanhos Com o mesmo preço É tipo assim Aquela peça tem que servir pra você Tem que dar pra você E acabou O ideal é você ter amigos, né? Que vocês possam, né? Falar Fala Fala Conta um negócio aqui Que dá seu número Vou levar pra você Aí você vai Fala Conta aí um negócio Aí Todo mundo, né? Que pra você ter o desafio De achar um preço maneiro E ainda achar o seu tamanho É mais difícil ainda 12,99 As calças Tá vendo? Nossa, bonita Bonita não Malha boa, sabe? Sabe aquelas roupas Que você encosta e você fala assim Mano, isso aqui é roupa boa Você fala Tem qualidade Olha isso aqui 12,99 Da Levi's Ó Aqui é a seção feminina ainda, né? Tem várias coisas aqui Com os preços Que estão bons Mas não daquele de 50 centavos Ó, 7,99 Bom, acho que independente, gente Se a gente achar ou não Algo bem barato Bem legal Estão achando preços bons Se fosse um outro vídeo Com outro foco, né? Porque a gente tá nesse desespero De achar Algo com preço reduzido E não sei o que lá Mas, enfim Estaria Estaria sendo um vídeo legal Com preços legais também Pra vocês verem Essa loja Vocês guardem o nome Ross Pra vocês virem pra cá Quando vocês estiverem visitando Passeando Morando Entendeu? Que com certeza Vocês vão achar coisa legal aqui Vão achar coisa boa Pra vocês Entendeu? Ó 14,99 12,99 12,99 São umas calças boas Por isso Por isso Quatro Consumo de quatro calcinhas Por 14,99 Gente, achei Achei um bagulho De 99 centavos Cara, tá só 99 centavos Finalmente Um achado Nessa loja Pelo menos Pra dizer que achamos Alguma coisa Sacanagem Olha o preço É 99 centavos Um copinho velho Esse aqui Horroroso Mano Ai, cara Não acredito Eu devia ter vindo cedo De fato Eu vacilei demais Eu falhei com a humanidade Eu falei com vocês Galera Eu falei Ah, esse aqui Ó Esse aqui Tá 10,99 E eu lembro Que eu queria um Pra minha casa Pra usar tipo De fruteira Que eu acho bonito E tava Eu paguei 25 No meu Tá 10,99 Paguei 25 dólares No meu E posso dizer Que esse aqui Ainda tem mais qualidade Se pá Mais grosso Sabe? Enfim Paguei 25 Achei caro pra caramba Mas eu queria muito E eu não tava achando Mais barato que isso Se pá O meu é tipo assim Ó Essa câmera Tá bem perto 9,99 Nossa Que legal A série Criança Passa bem Nos Estados Unidos Então liga no tamanho Desse Batman Aqui Com toda a armadura Todos os negócios Do Batman Aqui Pra ficar assim Completasso 8,99 8 dólares E 99 centavos Olha como que ele fica Olha tudo que ele vem Todo articulado Pá E grande Não é aqueles bonequinhos Que nem não Dá pra ver aqui Pela minha mão Tamanho do Do boneco Legal né cara Acho fantástico Mostrei pros meninos Tem que mostrar pras meninas 6,99 a Barbie Seria Que legal Os acessórios Aqui ó Balãozinho Tá os 2,99 O pessoal desesperado Pra Vem pra fechar a loja Eu entendo vocês galera Eu entendo vocês 9,99 ó Com um monte de coisa também Da Barbie Para Para com isso Eu lembro Eu lembro No último vídeo da Ross Ter mostrado a Sakura Quem tem coragem de ir lá No último vídeo da Ross Que foi uns 2, 3 vídeos atrás Mais ou menos E mostrar Quanto que tava A Sakura Pra gente ver se realmente Abaixou Tá 9,99 Aqui ó Tá com a tiquetinha De Reduced né E é todo articulado Tem o Naruto também Aqui ó Olha que legal Que legal 14,99 Na época que eu comecei Este Naruto Eu já não era tão criança Já não era muito Minha vibe Bonequinha Sabe Era mais quando eu era Mais molequinho Mas Tá valendo né Tá valendo 9,99 Olha essa Barbie Que legal Eu achava que Barbie Era uma pessoa só Tem Olha 4,99 Cara Que legal Achei show de bola Olha aqui A da LOL Grandona Não sabia não Que tinha A LOL grandona assim não 11,99 Gente Olha isso aqui ó Achado que eu fiz Da Náutica Tá vendo Tênisão top Marca top Mas olha o preço 9,99 O preço também top Mas olha a estampa É isso que eu queria dizer Eu não curti Achei zoado Tem quem goste né Tem quem goste Tem quem Talvez no pé de alguém Fica até estileira Mas Pra mim Não rola não O preço tá maneiro O preço tá maneiro Mas muito chamativo Meu gosto 9,99 E aí Você usaria isso aí Ou não Fala pra mim Aqui ainda na parte de tênis Achei isso da Gas Por 19,99 Acho que deu uma reduzida Nossa Esses tamanhos aqui Gigante Que tamanho que é Esse deve ser 13 14 Sei lá Parece grandão Ter 13 Ó 19,99 Tá um preço Ok Aqui ó Um do lado Que tá sem Que é praticamente A mesma coisa Não é Esse é Gas Esse é Gas É só muda o tom Tonalidade aqui da parada 36 dólares Pode ir pra É isso mesmo É o meu tamanho Então tá Tá 19,99 Tá legal Tem um maluquinho ali Atrás da Nike Com o crachá da Nike As paradinhas da Nike Olhando os preços Dos tênis da Nike Aqui E tirando foto Ah Eles tão fechados Já era Já era gente Eu vou continuar Na saga Pra 29,99 Eu quero ver se eu acho Algum preço legal Sabe Algum preço decente Ó Um da Nike Que é 49 conto Eu acho que eu mostrei Um exatamente igual esse Antes da promoção Tava a mesma coisa Mas também não tá Com etiquetinha de Reducid Então não tem obrigação Nenhuma de tá mais barato Enfim É o que é gente É o que é Eu vou ter que sair Dessa loja Porque já fechou Bom galera Já tô aqui em casa Como vocês puderam ver Esse foi um vídeo Que eu dei o máximo Pra achar promoções melhores Infelizmente Esse grande saudão Só acontece agora Em janeiro Nesses dias Eu não consegui achar Muita coisa bacana Mas até pessoas Que eu dei dicas Aqui nos Estados Unidos Falei assim Gente vai em tal lugar Não sei o que Eu vi gente Que achou coisas Por 1,99 Camisa de marca Coisas legais Assim por Não por 50 centavos Mas por 1,99 Mas eu vou deixar Até aqui no cantinho O print Dessa americana Que eu sigo Dela repostando Que alguns seguidores Dela encontraram Mas é aquela galera Assim Fanático Assim Sai cedinho Eu confesso Que eu fiquei com um pouco De peso na consciência Falando assim Poxa cara Eu podia gravar Esses vídeos A galera gosta Bate 10, 15, 20 mil visualizações Muita gente assistindo Podia ter ido cedo Podia ter feito um esforço maior Pego fila Etc e tal Mas Mas Me perdoem O Lucão está sempre Se esforçando Para melhorar Os conteúdos Para vocês Eu prometo Prometo Que na próxima vez Eu vou conseguir encontrar As melhores coisas Mas foi um vídeo bacana Consegui mostrar bastante itens Preços muito bons Quando vocês veem eu falando Ah tá caro Ah esse aqui não Ah isso aqui não sei o que Ou não mostrando com muitos detalhes Algumas coisas Porque eu estava empenhado De fato em achar A promoção Achar os preços legais E tem que ir Virar a loja Para conseguir encontrar Uma coisa boa Felizmente Como vocês puderam ver Encontramos algumas coisas legais Algumas coisas com preços bons Mas que já estaria Em dias normais mesmo E na promoção mesmo Pá foi dois Três itens Que teve uma redução Considerável Vamos dizer assim Tá bom Espero que vocês tenham gostado Sem pedão no like Comenta aqui embaixo O que você achou Tem muita coisa Dá para fazer uns Dez vídeos nessa loja E eu não vou conseguir Mostrar tudo para vocês Então pode ter certeza Que futuramente Eu vou lá Gravo com mais calma Outros itens E eu preciso saber Aqui nos comentários O que vocês querem ver Tá bom Grande beijo no seu coração Até o próximo vídeo É nóis Fui Tchau